Boa noite, La Salete, meus senhores e minhas senhoras. Está uma linda noite e é bonito ver o nosso Sarraial com tanta gente. Lembramos que na próxima sexta-feira a Comissão de Festas vai ter aqui a Staiti com banda e Carlos Miguel com bailarinas. A Comissão de Festas, liderada pelo Sr. Jorge e companheiros, ambos e toque, trazem hoje até vocês um artista que já canta para nós há dois séculos. Acompanhado pelos melhores músicos que temos no nosso país e por uma grande equipe técnica liderada pelo Sr. Cláudio, palavras para quê? Qui Barreiro! Boa noite! Meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo, bem hajam. E eu quero-vos pedir, quem merece a salva de palmas, não sou eu, mas sim a Comissão de Festas, em honra de La Salete, aqui da Oliveira da Semeis. O meu muito obrigado e uma grande salva de palmas para eles. Para o Jorge Coelho e para a sua equipa, o meu muito obrigado. E também o meu muito obrigado à Fundação La Salete. Vocês batem palmas, mas fiquem a saber que eu não gosto nada de tapar a cabeça. Olá, todo mundo! Qual é o melhor dia para casar, sem sofrer, nenhum desgosto? O que é o melhor dia para casar, sem sofrer, nenhum desgosto? O que é o melhor dia para casar, nenhum desgosto? O que é o melhor dia para casar, nenhum desgosto? O que é o melhor dia para casar, sem sofrer, nenhum desgosto? O que é o melhor dia para casar, nenhum desgosto? O que é o melhor dia para casar, nenhum desgosto? O que é o melhor dia para casar, nenhum desgosto? O que é o melhor dia para casar, nenhum desgosto? O que é o melhor dia para casar, nenhum desgosto? A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL